E aí, pessoal, beleza? Aqui tá falando da Cleitosato. Seja bem-vindo no canal de vídeo do YouTube. Bom, hoje vamos fazer um vídeo de dicas aí, um vídeo importante, né, pra dizer que é sim seguro comprar no Mercado Livre. Mas antes disso, já larga aí o like aí no vídeo aí, você acaba deixando no final, acaba esquecendo. Isso acontece comigo, então quando entra em qualquer vídeo agora, já dou logo o like e se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? Bom, eu quero dar pra você dicas de como comprar do Mercado Livre de forma segura. Você tem que respeitar três regrinhas básicas. Primeiro, tire todas as suas dúvidas no campo de perguntas e respostas. Se for necessário, até confirme as informações que estão no anúncio do item que você tá comprando. Dois, você tem que sempre pagar pelo Mercado Pago. Por quê? Pelo Mercado Pago, o dinheiro só é liberado após, se não me engano, 15 ou 20 dias que é liberado para o vendedor. E caso você abra uma reclamação, o dinheiro é bloqueado e só vai ser liberado após a reclamação ser resolvida. Terceira, item importante. Use sempre o frete pelo Mercado Envios. Por quê? Isso fica assim, tudo registrado... Por quê? Porque quando você usa o frete pelo Mercado Envios, todo o percorrer, o trajeto do pacote, né, da tua encomenda, do teu produto, é rastreado pelo Mercado Livre, fica registrado no sistema. E no caso de devolução, você não arca com o custo do frete. Seguindo essas três formas, você consegue usar o Mercado Livre de forma segura. Isso no geral. Uma dica mais ampla é você sempre procurar comprar de empresas empresas que tenham muita vendagem, que são mercados líderes, né, que é uma etiqueta que tem lá, ou empresas que tenham muitas vendas e qualificação verdinha, qualificação boa, né, que o Mercado Livre de em dia usa cor, né, pra dizer, no caso é a cor verde, tem vermelho, amarelo e verde. Então, qualificação boa, o selo verde. Por que isso? Porque você vai estar comprando de um vendedor que tem boa reputação e as chances de dar problema são bem menores, né, não é que são mínimos, são bem menores. Porque ninguém quer perder essa qualificação no Mercado Livre por causa de algum erro bobo. Quem me acompanha no meu canal, né, que é meu inscrito, sabe que, no caso, ontem, né, o dia anterior que eu tô gravando a data desse vídeo, eu comprei um capacete e recebi, e o capacete tava totalmente fora daquilo que tava no anúncio e que eu perguntei confirmando, né, por isso que é muito importante você perguntar confirmando lá aquelas informações do anúncio. Eu perguntei, confirmei, ele confirmou que eram aquelas informações que estavam no anúncio, mas não era nada disso. O capacete não era a embalagem lacrada, não veio com os acessórios, pra poder fazer as modificações que o capacete permite, e veio o tamanho errado. Então, tinha tudo de errado. O que que eu fiz? Como eu segui todos esses passos, eu entrei no Mercado Livre e abri aquela ação lá, né, você entra na tua conta no Mercado Livre, eu fiz isso pelo computador, que eu prefiro, que é mais fácil, na minha opinião, porque você tem mais informações ali, mais opções ali, de uma vez só que você olha assim na tela. Cliquei lá nas minhas compras, cliquei nessa compra e botei lá, relatar um problema, tive um problema, e aí mandei mensagem pro vendedor, aí eu escrevi, tem as opções que você escolhe, eu escolhi as opções lá que queria devolver o produto e pegar o dinheiro de volta. E escrevi pro vendedor, você disse isso, 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 o anúncio tava dizendo isso, perguntei, você confirmou, e falei, e expliquei esses problemas aí que eu falei pra vocês. O vendedor respondendo que não, que não sei o que, parará. Aí eu fui responder de novo, você, eu perguntei, confirmei, você mandou uma coisa fora do acordado e fora do que tá no anúncio, que era o meu dinheiro de volta. Aí depois o vendedor disse, bom, então você me envia. Aí depois eu respondi, e essas respostas estavam sendo assim, quase que online, né? Eu respondia, logo depois, um, dois minutos depois, ele respondia. Aí ele respondeu, é, me envia o... então você me envia o capacete pra podermos a gente trocar. Só que esse capacete que eu comprei é o capacete fora de linha em alguns anos, e é peça única, não tem. Não tinha, eu tô há um ano procurando esse capacete do tamanho que eu queria, e depois de um ano eu achei esse. Provavelmente algum estoque antigo, eu digo, uma loja que esse cara comprou pra revender. E nesse caso, eu respondi isso, dizendo, não, você faça a devolução no Mercado Livre, que vai gerar etiqueta pra poder ir no correio e devolver sem custo. Ele não respondeu. Demorou duas, três horas e não respondeu. Aí, ainda dentro da reclamação dessa parte, eu selecionei a opção lá embaixo no rodapé do site, que é solicitar ajuda do Mercado Livre. Em menos de quatro, três, quatro horas, o Mercado Livre já respondeu, me deu as instruções e o código pra poder eu levar a mercadoria dentro da embalagem que eu recebi, da forma que eu recebi, informar o código no correio, o menino do correio, foi, gerou etiqueta, colou, passa, assinei e pronto, sem custo nenhum. O capacete já tá no correio pra ser devolvido ao vendedor. Então foi muito rápido. Como eu vou receber o dinheiro de volta? Como eu pago o cartão de crédito? O que que vai acontecer? Assim que, né, eu botei cabelo, eu vou botar no correio. Assim que essa informação entrar no sistema do Mercado Livre, pode ser, até no caso eu tô de manhã ainda, né, são nove horas da manhã, 9h30 da manhã, 9h30. Não sei se lá pra meio dia, uma hora vai entrar no sistema do correio ou só no final do dia. Mas assim que entrar no sistema do correio, essa informação, que eu já botei o capacete, né, lá no no correio, já entreguei na agência do correio, vai ser comandado e feito o estorno do meu pagamento. né, o produto não, eu não preciso esperar o produto, o produto não, a gente não vai ter que esperar o produto chegar lá no vendedor pra poder me devolver o dinheiro. O dinheiro é devolvido assim no momento que, é, a partir do momento que entrar no Mercado Livre ou registra que eu já coloquei na agência do correio o capacete. Então, como vocês viram, né, no meu caso, o meu único custo foi comprar o papel pardo. Por quê? O capacete, a caixa do capacete vem embrulhado num papel, né, e eu quando fiz o unboxing, tem um unboxing aí no canal, eu arrasquei todo o papel. Então, tive que comprar o papel pardo pra poder embrulhar. Foi o meu único custo. Então, como vocês viram, comprar no Mercado Livre é seguro, desde que você respeite, né, essas dicas, né. Comprar de um vendedor excelente, um vendedor que tenha boas qualificações, né, qualificação verdinha, tirar as dúvidas antes, mesmo que não tenha todas as informações, você faça a pergunta confirmando, né, aquelas informações. Compre usando, sempre pagando pelo Mercado Pago e usando o frete pelo Mercado Envios. Seguindo essas dicas, né, você só vai ter, no caso, mais transtorno, né, porque você compra um item que você tá procurando muito. No meu caso, né, tô um ano procurando esse capacete, em loja física, loja virtual, no Mercado Livre. O negócio tava muito ansioso e feliz quando chegou me decepcionando aí. Então, o meu único, foi esse transtorno, essa decepção. Mas prejuízo financeiro, foi só o quê? Dois reais do papel pardo. Então, você tem a segurança de comprar seguindo essas dicas. E você minimiza praticamente zero, né, podemos dizer, qualquer tipo de prejuízo. Beleza? Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de dicas aí. Não se esquece de me seguir nas redes sociais. Os links estão passando aí na tela e também estão na descrição do vídeo, beleza? Comprar no Mercado Livre é seguro, você respeitando essas dicas e essas regras básicas. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir meu vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tô falando aqui com vida aberta. Pessoal, eu falo alto. Então, pessoal, tudo na rua se olhando pra mim, aquele cara maluco, aquele cara maluco. É, você é maluco! Quem fala sozinho gravando com a câmera no carro é o quê? Valeu!